O hospital de campanha foi montado num hangar da base aérea de Santos e Vicente de Carvalho. Antes da vistoria, os últimos retoques. O prefeito de Guarujá, Walter Suman, conferiu toda a estrutura. São 70 leitos, sendo 20 de unidade de terapia intensiva. 50 de baixa e média complexidade e que nós estamos aí, eu diria que seria, nesse momento, a joia da coroa para esse enfrentamento difícil do coronavírus. Não tem custo algum para a prefeitura a acessão dessa área e eles estão gerindo, fazendo o gerenciamento desse hospital de campanha, que a gente costuma ressaltar e comentar com todos, que é uma parceria inédita. É um hospital de campanha civil dentro de uma área militar. Cerca de 300 profissionais da saúde vão atuar neste espaço, administrado por uma organização social. A prefeitura prevê três meses de funcionamento, o que totaliza quase 15 milhões de investimento. A maior parte veio de um termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público do Estado. O hospital já está apto a receber os pacientes com sintomatologia respiratória de caráter moderado e grave. Nós teremos dois pavilhões aqui, um com 20 leitos de UTI, com todo o equipamento, como se fosse mesmo um hospital convencional, para dar suporte para os pacientes críticos. E nós teremos o outro pavilhão com 50 leitos para pacientes com uma gravidade moderada. Com o reforço do hospital de campanha, a Guarujá passa a contar com 192 leitos, incluindo UTI, pelo Sistema Único de Saúde, para atendimento de pacientes com coronavírus. A taxa de ocupação, incluindo essas novas vagas, chega a 50%. Obrigado. Obrigado.